Beleza, rapaziada, seguinte então, tá, eles tiveram, já, todo mundo aqui já teve o seu tempo, né, pra se planejar, então a gente vai fazer o seguinte, vamos atacar eles, só que tem um porém, tá, eu tô começando já a montar aqui a minha doutrina aérea, tá, então vamos lá, eficiência de missões navais é praticamente insignificante, bom modelo estratégico também, esse daqui que é importante, detecção de interceptação, tá, então a gente conseguiu o máximo aqui do apoio aérea aproximado, tá, pra mim vai ser perfeito, Eu tô ali na defesa doméstica, tá, mas provavelmente a gente vai mudar aquilo dali, beleza, porque a gente já não tá mais em área doméstica, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é mais pra chance reduzida de acidentes aéreos, tá, mas como a gente, e também o custo da doutrina aeronáutica reduzida, mas como a gente não tem mais doutrinas pra gente fazer, então eu devo trocar isso aqui pra alguma outra coisa, tá, que me dê mais experiência, por exemplo, ou, deixa eu ver, velocidade de pesquisa e custo do projeto de suporte aéreo Aproximado, isso aqui pode nos ajudar, bom, enfim, tá, de qualquer forma, eu vou mandar eles atacarem, então, porque a gente já conseguiu se planejar, tá, então vamos lá, várias regiões aqui a gente tem superidade aérea, tá, então, provavelmente pra gente não deve ter um atraso tão grande, eu não sei se o Rai vai querer declarar guerra aqui contra a gente, porque a gente pegou as regiões de interesse dele, sabe, mas eu acho que a gente não deve se preocupar tanto, tô vendo aqui regiões que a gente vai querer declarar guerra aqui contra a gente, porque a gente pegou as regiões de interesse dele, sabe, A gente tá com um pouquinho de déficit pra pegar ali, sabe, que ali me prejudica um pouco Eles ainda tem bônus de planejamento, então eu vou mandar eles atacarem coordenadamente, velho, porque, às vezes, a inteligência artificial é meio burra, sabe Por exemplo, ela mandou atacarem aqui e aqui ao mesmo tempo, é mais fácil dar suporte aqui, velho, depois eu ataco aqui tudo junto Tá, eles tão utilizando também o confronto final, né É, o confronto final ali, eles perdem muito equipamento, velho, e de qualquer forma, eu também tô ganhando equipamento nisso aqui neles Tá, equipamento perdido em combate, 5.839 capturado pelo bandido, pelo inimigo E bom, a gente capturou 2.151 deles, tá, se eu não me engano Essas companhias de suporte já podem sofrer ali um certo upgrade, tá, a gente vai fazer isso então Vamos lá Aqui a gente se expandiu bem, eu tô com receio, velho, de eu me expandir demais e eu ter ali uma certa penalidade, sabe Porque o que acontece, essas regiões aqui que a gente tá pegando é bem tranquila, tá Mas, se eu me expandir demais aqui no front, vai ficar todo mundo aqui com uma única divisão E eu não quero isso, porque ainda é União Soviética, né E eles tem um mundo de ombra a rudo pra gastar Tá, já que ele tem ali o bônus de ataque do plano, então a gente vai utilizar ele Tá, eu quero que eles peguem esse daqui e depois ataquem ali o Kiev Vamos lá Vamos ver se esse daqui nos ajuda Tá atacando em múltiplas direções, né, então a gente tem aqui Vantagens Inclusive, a minha unidade aqui da minha infantaria ainda é bem ruinzinha, tá Ela tá só aqui, só com infantarias mesmo, 20 amplitude ali total Ainda tá bem ruinzinha, só 133 ali, mas até que a gente tá conseguindo avançar bem Pra eu avançar melhor mesmo Tá, já pegou ali, eu ia cercar eles aqui Pra gente avançar melhor mesmo, vou precisar ali dos meus motores, dos meus mecanizados, tá Beleza, pegamos Kiev Ótimo Agora, daqui embaixo, velho, não me é tão útil assim não Eu acho que eu posso manter até aqui, sabe Ok, eles ficam presos aqui E aí o Reich, depois se preocupa ali com os Estados Unidos Eu só não sei se ele vai me atacar, porque eu tô pegando as regiões de interesse dele, né Mas acho eu que não Pelo menos não por enquanto, porque se eles resolverem atacar a gente, a gente lascou, tá Não vou ter como defender dois frontes tão grandes assim O importante é que a gente tá conseguindo aqui uma garantidade bem superior ali de fábricas, tá Tô quase na quinta aba ali sendo concluída Então, beleza Deixa eu ver como é que tá minha parte de equipamentos Tá começando a faltar equipamento de suporte, deixa eu parar aqui Eu vou fazer o seguinte Suporte Vou precisar aumentar aqui um pouco Tá, não posso deixar nada faltar aqui, velho, pra ser sincero, tá Vamos parar Opa, isso aqui passou de nível Adaptável Fator de ganho de pressão frio Penalização de penalidade de terreno, tá Isso aqui é bem importante Pra ser sincero, pra mim, na minha opinião, é um dos traços mais importantes que a gente tem A gente tem que demorar mais um pouquinho, né Tem especialista do inverno É, a gente tá chegando no inverno Talvez daqui a pouquinho eu ataque eles Bom, de qualquer forma a gente vai ter que esperar um tempinho aqui Tá, todo mundo ali se reorganizar Pra esperar o meu... Os meus equipamentos ali Um novo tipo de lobo de ferro concluído Vamos lá Daria pra continuar aqui várias coisas Mas eu não vou fazer isso daqui ainda não, sabe Medir estatal aqui também seria bom pra gente ganhar mais suporte de guerra Mas é aquela, já estamos ali no máximo, então tranquilo Deixa eu ver aqui o que é mais Máximo de fábricas em um estado, expandir o avançamento militar não dá Lei marcial, aumenta a experiência do exército obtida Não, tudo isso aqui não vai dar Então, vamos lá Eu vou continuar aqui o que eu tava fazendo antes Tá, projetos ali originais pra armas de infantaria, artilharia e tecnologia de blindagem Tá, eu fiz aqui o primeiro tanque pesado, tá Vou começar a fazer os próximos Não vou parar isso aqui não E vamos adiante Tá, eles tão querendo me dar empréstimos aqui de equipamentos Óbvio que eu vou aceitar Mesmo a gente não estando na mesma facção Pra mim não tem problema nenhum Tá, esses aqui eles não estão aqui, né Deixa eu fazer o seguinte Pronto Aqui não tem suprimentos, né Pelo que tá aparecendo Deixa eu ver aqui onde é que tá a nossa base Aqui Vamos lá Acho que inclusive dá pra pegar um e dar suporte aqui Vou pegar aquela base dali deles, tá Porque eu não posso ficar aqui sem suprimentos Deixa eu ver inclusive Ela tá aqui Vamos pegar aquela cidade e o de baixo Certo Eles tão atacando aqui Deixa a gente se defender primeiro O resto tudo tá parado, tá Porque a gente tá precisando ali 227 equipamentos de suporte Só isso, né E anti-tanks também Filotoás promovido Deixa eu dar uma olhadinha pra saber aqui Como é que tá a nossa Ah não, anti-tanks tá tranquilo Eu só preciso mesmo é de Equipmento de suporte Deixa eu ver aqui como é que estão as fábricas Totais Vou fazer o seguinte Pega esses dois daqui Manda atacar aqui Pega esses três Manda atacar aqui Gente, é a quarta Beleza O próximo dali tá muito na frente do tempo Não vou fazer aquilo ali não Deixa eu ver o que tá No tempo Nada Muito bom Bom Aí nada mais eu fazer aqui esses engenheiros Tá Que a gente ganha ataques ali nos fortes Tá E regiões urbanas Fora nos rios também Tá, vamos lá Aqui vai ficar um Beleza O restante a gente pegou, né Certo São essas duas regiões que a gente precisa pegar Então primeiro eu vou atacar aqui E aqueles dois eu vou mandar atacar aqui Vou aproveitar que eles estão com baixa organização Tá Porque depois disso Fica meio complicado Vou mandar já atacar aqui Vou aproveitar que eles já saíram dali Beleza Pegamos a central de abastecimento E tem conexão Tá Tendo conexão É tranquilo Deixa ele sem suprimentos E a gente se mantém Inclusive vou até utilizar o confronto final aqui Eles estão atacando a gente em 14 regiões, né Tá, mas a gente consegue se defender em todas praticamente Deixa assim Lá o jogo de vez em quando ele dá uma engasgada Como tá no modo homem de ferro, né Não, desgasta Calma aí que deu ruim Calma que deu ruim Pronto Nossa, que susto, velho Ai, caceta Ah Meu coração Enfim A experiência era ali que a gente tá ganhando muito boa, né Deixa eu fazer o seguinte É Aqui a pesquisa é boa Mas o próximo ali que eu vou conseguir é só em 44, sabe Vai demorar muito Então vou fazer o seguinte Cansar de pesquisa, curso de projeto Nada disso aqui na verdade é interessante Acho que eu vou botar isso aqui, tá Inteligência aeronáutica reduzida pros outros E a gente ganha mais experiência de área E aqui Ataque contínuo, eficiência de missões de suporte aéreo Poder de projeção aérea Detecção de caças, eficiência das missões aéreas Tá, então vou botar isso daqui Uma administração e eficiência dos recursos Garante que os aviões cheguem nos locais onde são mais necessários Beleza, então Acho que eu vou pegar tudo isso aqui e me enxergar abaixo do rio Acho até melhor Tá e... Ah pronto, já atualizou É, demorou um pouquinho pra atualizar mesmo Tá, a questão ali de combustível Beleza, vamos enxergar aqui um pouquinho Se eles quiserem reatacar a gente, não tem problema nenhum Incomoda só isso daqui Onde é que tá a central de abastecimento deles? Não tem nenhuma por aqui Tem aqui É isso? Vamos lá dar a força aqui então Tá, como isso aqui é um soldado só, uma divisão só Eu acho que a gente não deve ter tanto problema assim não Olha, não é que a gente não consegue pegar aquilo ali? Que isso velho, por que que eu não consigo? Dá suporte aqui em tudo Pronto, conseguimos furar Tá, tá reduzindo ali a organização Beleza, deve ser o suficiente Ih, foi Deixa eu dar uma olhadinha aqui Beleza Tá, então aqui a gente pegou aquela central de abastecimento Mas ela não tá conectada Porque ela passa por essa região Então vamos lá Vou esperar aqui mais um tempinho Que eu vou pegar esse daqui Então se bem que eu acho que a gente consegue Porque Eles ficaram sem combustível ali Esse arraque não passa, velho Tudo o resto tá suave, tá? Deixa eu ver aqui Bom, vou esperar mais uns dias aqui Pra ver se atualiza, velho Porque eu acho que não vai atualizar não Atualizou Beleza? Tá Suave, todo mundo ali tem combustível Vamos esperar um tempinho Só pra melhorar ali a minha condição de combustível, tá? E melhorar também a A organização de todo mundo Tá, vamos esperar aqui um tempinho E a gente já volta Tá, deixa eu só fazer aqui o experimento sintético antes A gente vai começar a botar aqui borracha, tá? Eu vou botar aqui o máximo de refinarias possíveis Tá, então vamos lá Começar a fazer aqui Várias, por sinal Beleza? Tá Tudo isso aqui vai ser concluído Até de forma rápida Eu vou só fazer o seguinte Como a gente não tá mais nessa região daqui Eu não preciso mais de gente aérea ali, tá? Eu achei que fosse durar mais isso daqui Mas até que não durou tanto assim não Deixa eu botar aqui só uma só Porque já começou a fazer Eu não quero perder aquele tempo Beleza? Tranquilo Cifra da União Soviética foi totalmente decifrada Beleza? Vamos lá completar o nosso armamento E vamos fazer o seguinte Uma agência de inteligência que a gente tá fazendo aqui Tem dois aqui que tá encontrando inteligência, né? Mas eu vou começar a focar aqui um pouquinho mais Na criptologia Beleza? Tranquilo Tá, e quando a gente for atacar eles efetivamente novamente A gente vai utilizar aquela cifra Equipamento mecanizado nível 2 Vamos lá Dá pra gente continuar tudo aqui Mas eu quero O último mecanizado ali, tá? Vambora Eu vou aproveitar aquele 100% ali deles Vou fazer aqui o seguinte, velho Vou começar a fazer ali os tanques pesados, tá? Por enquanto eu só tenho aquele tanque pesado básico Que a gente vai modificar com o tempo A 91 Eu acho que eu vou até esperar ele até 43 Pra eu fazer isso daqui Tá, Islândia se juntou o eixo Tá, porque com a gente fazendo isso daqui Depois daquele tanque moderno ali Já me ajuda bastante Tá, o tanque moderno na verdade é o que mais me ajuda Mais do que o super pesado Então Acho que eu vou esperar mais um tempinho na verdade Não tô com fábricas militares sobrando não Deixa assim mesmo Vou botar aqui condições melhores para os trabalhadores, tá? Vai diminuir um pouquinho o meu rendimento da fábrica Mas não tem tanto problema porque eu quero ganhar mais estabilidade ali Tá, e na verdade A penalidade que a gente recebe ali de fábricas militares De fábricas e serviços aliás Fábricas de bens de consumo É praticamente insignificante porque Bom Eu ainda tô negativado Então eu ainda tenho zero fábricas ali Bom, eu vou fazer uma borrada, tá? Mas eu quero fazer Porque eu quero ganhar ali o bônus de Inclusive foi pro nível 3 Beleza? Ganhou ali a habilidade de ataque Tá, porque eu quero Ganhar aqui o bônus especialista em inverno, tá? Então a temperatura tem que estar a menos 10 A gente tá no ápice ali do inverno Temperatura aqui inclusive tá muito frio Eu quero saber quanto que tá efetivamente Não mostra Neve densa, nevasca Defender a Moscovia Da União Soviética, né? Fábricas locais menos 100% Defesa do exército e território central 10% Tá, mas eu queria saber na verdade Quanto é que tá a temperatura Que eu acho que eu não consigo É Deve tá aqui em algum lugar Eu não tô vendo, tá? Só pra Pra ter certeza Enfim, vou mandar eles atacarem Tá, porque eu quero o bônus ali de inverno Tá, esse daqui já conseguiu Se eu não me engano esse daqui Também ainda não conseguiu Mas pode conseguir, tá? Que reduz o nosso atleto ali em inverno Enfim A maior parte aqui eu tô ganhando Então tá tudo bem por enquanto pelo menos Beleza? Talvez aqui eu ganhe também Ele tá balanceado, né? Tá Eu tô vendo que tão tendo ataques aqui A A rodo, velho Certo Eu acho que dá pra gente pegar aquela região dali de baixo Deixa eu ver se a gente pegou essa daqui Ou vai ficar pra eles Tá, a gente pegou ali Mas deixa eu refazer isso daqui Com exceção desse Botar todas as divisões aqui Tá, a Moscovia ali Acho que vai demorar um pouquinho pra gente pegar, tá? Mas deixa eu só ter uma noçãozinha aqui Esse cara, ele tava com Ah, não lembro Mas tá ganhando uma quantidade de considerável Esse cara daqui, deixa eu ver Acho que ele tava com dois, né? 77 já Beleza, então Tá, tamo ganhando aqui bem Deixa assim, então Isso aqui Eu ia logo botar ali os mecanizados, velho Pra gente começar a ganhar aqui bônus de experiência Aqui de blindado Ou da líder cavalaria, sabe? Porque aumenta ali o ataque das unidades motorizadas Mecanizadas E depois a gente vê ali o que mais a gente consegue colocar Ah, aqui Defesa mecanizada, sabe? Bom Vai ter que ficar aqui por mais um tempinho Sem a gente conseguir avançar nessa parte ainda Deixa eu ver como é que tá Aqui embaixo Eu acho que essa região daqui Não é efetivamente minha Nem dos russos É, eu acho Hum, alguém foi ferido Nossa, esse ferimento ali que complica Eu vou fazer o seguinte aqui com eles Essa defesa da área Eu vou botar aqui um pouquinho mais, tá? 26 Ah, aqui tá vazio Vamos vir pra cá, então Completar o armamento Vamos lá Hum, o que mais dá pra gente fazer? Tem como a gente fazer isso aqui Pra gente ganhar duas fábricas Civis fora do mapa E três militares, né? Vambora, por que não? Bom, se não tem ninguém aqui, velho Eu vou avançar Tá, e aí a gente vem até ali Beleza, tem um aqui Vamos fazer o seguinte Dá pra gente cercar eles ali Tá, veio pra lá Mas é insignificante Engenheiros, três Terminado Vamos botar isso aqui agora A companhia de manutenção Pra gente pegar os equipamentos deles Agora, vamos lá Dá a tacar em aqui Hum, esse aqui tem pra cá Deixa eu fazer isso Vem pra cá em vez Tá, e pelo menos a gente pega as fábricas Que tem aqui também Se eu não me engano Essa região aqui é bem industrializada Sabe, então Tranquilo Deixa eu ver aqui Qualquer outra região Que seja necessário Tem umas aqui Que eu preciso ficar atento, velho Porque eles estão Dão essa bosta aqui mesmo Vamos lá Tá, se a gente conseguir Cercar eles aqui Aí os A Romênia não vai mais Prejudicar a gente, sabe? Tá, tem esse daqui Que estão sem combustível Onde é que tá aqui A central de abastecimento Dá pra gente pegar ali Moscou, via Tá, aquele ali é o mais importante Eu acho Porque as próximas Centrais de abastecimento Estão bem longe daqui Bem longe mesmo Aquele ali a gente já pegou Então tudo bem Aqui que a gente Aqui que a gente tá começando A expandir demais Esse plano Sabe Vou deixar aquele ali Deixa eu ver aqui O que mais Olha, eu acho que dá pra gente Pegar Moscou e assim Tá, aqui ele tem Quatro fortes Beleza Mas eu acho que a gente consegue Se a gente Parar aqui o ataque Deixar todo mundo Se organizar Que aí eu vou pegar Regiões aqui deles Tá Manualmente mesmo Mas Deixa eu ver aqui embaixo Primeiro antes Calma Assim que o jogo Desengasgar Vamos lá Deixa eu retirar Esse front daqui Beleza Isso daqui Pra mim agora Vai ser o mais importante Só pra gente Reduzir esse front daqui Total Que aí dá pra gente Mandar atacar eles ali Em outros cantos Isso aqui eu quero Que venha pra cá Eu não tenho ideia Tá Do que eles estão falando Mas eu gosto Bom, enfim Vamos fazer o seguinte Vou planejar o ataque Ali em Moscou E ver no próximo episódio Beleza Nesse daqui Agora a gente tá fazendo ali As nossas Nossas refinarias Aquele vai ajudar a gente bastante Só que o que mais me preocupa aqui É essa regiãozinha daqui Não estar bem habilitada De combustível Tá Mas isso aqui então Vai ficar pro próximo episódio Beleza Galerinha Um grande abraço a todos Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui De verdade Tudo de melhor Sempre Valeu Falou então Até Até mais Rapaziada